A vida é boa pra carai, nem sei por que eu tô chorando Eu tenho 22 anos Eu tenho 22 anos e não vou parar aqui Eu sinto falta da minha casa, minha mãe Senti minha falta, tudo bem Essa é a vida que eu escolhi Desde pequeno falam que eu sou curioso Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci Não tenho medo de errar, só medo de desistir Mas tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui Tá apoiando a história Quem te ensinou a sonhar Quem te ensinou a sonhar Quem te ensinou a sonhar Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou Não, 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 não Fica calado, eu sou o que eu quiser Eu sou o sol da meia-noite, a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés Tenho 20 e tantos planos pra antes dos 30 anos Alguém diz pra onde vamos Tenho pressa de existir Me disseram, calma mano Cê tem tempo sobrando pra errar Eu tô certo e não vou parar aqui Quem te ensinou a sonhar 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 Quem te voa sonhar? Quem te voa sonhar? Quem te voa sonhar? Pode ficar no espelho, seu olhar! Ninguém me ensinou Pra onde eu vou Ninguém vai Pra onde eu vou Ninguém vai